Fala galera, beleza? Hoje estou com o Igor, beleza? E aí Pabllo, firme? Tranquilo né? Hoje a gente está aqui na Fazenda São Francisco, estou aqui com o Igor, o Igor vai estar apresentando para a gente o trabalho da fazenda, todo o manejo. A gente está aqui no Bezerreira agora, mas queria que ele explicasse um pouco aí a história da fazenda, você é veterinário né Igor? Isso. Um pouco do seu trabalho aqui também, hoje na fazenda. E aí pessoal, tudo bem? Como o Pablo disse, meu nome é Igor né, eu sou veterinário. Hoje eu sou responsável pela parte sanitária e reprodutiva do rebanho. A fazenda é do meu pai e assim, começou os trabalhos aqui por volta de 90. No início era bem pequeno, poucos animais, aquela estrutura bem rústica que o pessoal conhece né, e aos poucos a gente vai aumentando o rebanho, agregando tecnologia. E hoje a gente está com essa estrutura que vocês vão ver aí no vídeo. Beleza? Então bora lá. Vou pegar a câmera aqui com a Fernanda, está filmando aqui para a gente. É, estamos aqui no Bezerreira então, vamos estar andando aqui pela fazenda com o Igor. Igor, eu queria explicar isso aqui agora, como que é o manejo das bezerras. Assim que nasce, quais são os cuidados né? É, assim que a bezerra nasce né, as vacas ficam lá no barracão do pré-parto né, traz a bezerra, faz a cura do umbigo né, com iodo 10%, faz a colostragem, e depois essa bezerra vem aqui para o bezerreiro né, no modelo argentino. E aqui ela permanece, por volta de 90 dias, que é feita a desmama né, chegando a um peso de 100 até 120 quilos. E aqui é fornecido 6 litros de leite por dia, dividido em duas mamadas. E aí é o, é leite de vaca ou é sucedâneo? Aqui a gente usa leite de vaca mesmo, a gente não usa nenhum sucedâneo não, por enquanto é leite de vaca mesmo. Aí tem as bezerras, o Igor está explicando que essa aqui está quase desmamando né, Igor? Isso, essa aí já está em fase de desmame. Aí o desmame aqui a gente, é, deixa elas alimentando só uma vez no dia, e depois vai tirando o leite gradativamente, ainda deixa elas aqui no bezerreiro sem leite, só com a parte volumosa e concentrada, por mais alguns dias para depois liberar elas para os piquetes. Para os piquetes, então a desmama não é feita a bruta né, é aos poucos. E vamos ali no, ali na frente aqui, ali tem onde você faz higienização do, da, dos milk bar né, que são os amamentadores. E tem um para cá, Igor, você está explicando aqui? Isso, aqui a gente usa o milk bar, e aí cada bezerra tem o seu alimentador né, e consequentemente o seu bico né, que, que é um novo, é, quando a bezerra nasce, começa, coloca um novo, e esse bico, e esse alimentador acompanha ela até o desmame né. E Igor, você estava explicando também que já faz um tempo que não tem morte de bezerra né, então está, está indo muito bem aí na, na criação das bezerras. Isso, graças a Deus e, aos colaboradores da fazenda também, é, está indo muito bem, já tem, já tem, acho que seis meses que não tem nenhuma morte no, no bezerreiro né, e, e, e a mortalidade também, é bem, bem baixa, isso eu acho que, devido muito a questão de higienização dos, dos alimentadores e, e todo o manejo sanitário, a questão de, de vacinas também, é, das vacas no pré-parto e, consequentemente, com a mostragem, que, a, passa imunidade para as bezerras né, então, graças a Deus, vai, está indo tudo bem. Está indo bem. Ah lá na frente tem as bezerrinhas mais novinhas, moçada, ó, há poucos dias de vida ainda. Igor, aqui o bezerra é para quantas? Aqui cabe 40 bezerras. 40 bezerras, então é muito. Isso, a gente fez um pouco maior da capacidade para a gente ter um vazio sanitário grande, após o desmame, que ajuda bastante também na questão sanitária. É, na hora que chega as bezerrinhas novinhas aí, está, está tranquilo já né. Isso. Então bora lá nos piquetes agora né, Igor, que depois as bezerras vão para os piquetes, está mostrando ali um pouco da, da dieta delas. Aqui então, a leite, é, nos primeiros dias, ração né. Ração desde o primeiro dia, água à vontade e depois com dois meses começa a inclusão de volumoso né. Da silagem. Da silagem. Beleza, bora lá então, acompanha aí. Moçada, estamos chegando aqui, chegamos aqui agora na, nos piquetes das novilhas, das bezerras ainda né, Igor. Aqui as bezerras do bezerreiro, é, são três piquetes aqui né. Isso, tem o colo de esmama, tem mais dois. Aí, como são divididos os piquetes aqui, Igor? É. Ah, é questão de tamanho e idade mesmo. Aí a gente vai rodando os animais né, aqui eles ficam até mais ou menos seis a oito meses e depois eles vão lá para os outros piquetes que já, que já inicia a reprodução né, a fase reprodutiva dos animais. E a dieta, Igor? Silagem, quantos quilos de ração você... Aqui é a silagem mesmo né, de milho e ração comercial com vinte por cento de proteína. É, por volta de dois quilos, dois quilos e meio. Depende muito do, do piquete que elas estão. Começa com, com mais inclusão de ração e vai diminuindo de acordo com, com o crescimento delas. Certo. Aí depois a gente vai tá mostrando as nuvidas lá de baixo. É, Moiga vai tá, vou até especulando bastante aqui. Vai tá as bezerras aí, moçada, ó. Estão bem bonitas. Ó. Aqui a gente passa por um desafio, é, em relação a tristeza né. Tristeza. Tristeza parasitária. Porque esses animais começam a ter contato com, com o carrapato. Aí nesse, nesses piquetes aqui a gente tem que ter uma atenção maior. Ficar de cima. É, porque as, é, dá alguns surtos né, de, de tristeza. E os animais sentem bastante né. Então a gente tem que ficar bem atento. Então a fase que hoje eu considero mais crítica da, da fazenda é a questão da recria aqui, do pós-desmama. E a questão de tristeza. Porque diarreia até, e pneumonia é mais controlado, mas a questão da tristeza, como os animais estão em piquetes ainda, eles, eles acabam, é, pegando a tristeza. Cara, é importante o Igor tá mostrando isso aí ó, tá, tá falando, explicando aqui pra gente, porque cada fazenda tem um desafio né Igor, a gente sabe disso. Tem fazenda aqui, talvez está ali no bezerreiro, é, com as bezerras em diarreia aqui, que é bem comum nas bezerras né. Tristeza também. Então, é, a gente agora vai lá na, nas novilhas, é, daí lá você vai tá explicando um pouco pra gente da, como que é feita a inseminação, a partir de que idade, beleza? Beleza. Aí moçada, chegamos aqui agora na, nas novilhas, esse lote aqui já são inseminados, já estão conformados né Igor? Isso. É, aí estamos com três piquetes, explica um pouco aí pra gente. É, depois daqueles piquetes lá, as novilhas já descem pra cá né, por volta de oito meses, e ficam aqui, aqui elas já recebem uma dieta baseada em silagem, hoje a gente tá usando a safrinha né, pra, pra recria e, e, e deixando a dar, da safra pros animais na lactação. E aqui elas já recebem um concentrado, é um concentrado proteico com essa silagem, lá é ração completa né, aqui é só o concentrado. E esses animais chegam aqui por volta dessa idade, e com um ano e um mês, é, esses animais são liberados pra reprodução né, e, e já começa todo o trabalho reprodutivo pra emprenhar esses animais, com a meta de, de chegar ao primeiro quarto com vinte e quatro meses, dois anos, é, vinte e cinco meses no máximo. Certo, e aqui é, é, essa idade tem um peso, ou ela já chega com, com essa idade com um peso aí, pra tá inseminando? É, normalmente ela sempre consegue chegar com esse peso, mas, acima de, de trezentos e cinquenta já é liberada. Mas os animais, na maioria das vezes, a gente tem que segurar eles, porque eles ainda não tem idade, já estão ciclando, já estão dando cio né, e a gente não pode disseminar, porque, é, fazer esses animais parir antes desses vinte e quatro meses, já, já não é tão, tão bom pra fazenda. Então a gente tem que ficar segurando, na verdade, alguns cios pra depois emprenhar esses animais. E semi-sexado, como que funciona aí? É, a gente, aqui a gente, é, faz o acasalamento né, todos os animais são genotipados, é, tem todo o exame genômico deles, todas as fêmeas, o rebanho todo. É, aí a gente faz o acasalamento e os melhores animais recebem semi-sexado e, e os piores convencionais. Mas grande parte das novilhas, como os animais mais novos, tem, costumam ter uma genética melhor do que os mais velhos, a maioria é semi-sexado. Mas não são todos, é de acordo com o acasalamento mesmo. Bacana. Aí eu assatei as novilhas, ó. Estão bem bonitas. Aí. E depois que estão faltando trinta dias pra parir, vai pro, fazer o pré-porto né. Isso, aí depois que, que é confirmada a prensa, elas ainda vão pra outro piquete e ficam lá até os oito meses. Faltando trinta dias pra parir, a gente faz todo o manejo sanitário, vacinação e vai pro pré-parto dentro do barracão. Beleza, bora lá então lá ver as novilhas né. Vamos lá. Tem vaca seca também lá né. Tem, o piquete vaca seca também fica lá. Então bora lá que vai explicar pra gente direitinho. Então moçada, agora estamos aqui na, isso aqui são as novilhas. Estão quase subindo pro pré-parto né Igor. Isso, as novilhas prenham, sessenta dias após a inseminação né. A gente confirma essa, depois reconfirma, pra não ter perigo dela ter perdido esse embrião. Aí depois elas vem pra cá, permanece aqui até o oitavo mês de estação e depois elas vão lá pro pré-parto. Aí aqui a silo e? Isso, silo e concentrado proteico também. Certo. E do lado de lá tem outro piquete também tá, as vacas secas né. São secas então faltando sessenta dias? Isso, sessenta dias elas são secas. Aí faz todo o manejo de secagem né, com selante antibiótico. Aí elas vem pra cá, ficam aqui 30 dias e depois elas voltam pro barracão pro pré-parto. Aí que elas dão uma maneirada né Igor, geralmente. Isso aqui, dão uma maneirada na alimentação né. Que elas comem silo e concentrado proteico também. E depois elas voltam lá, vão pra lá e começam a comer a dieta própria do pré-parto. Pré-parto. Tá então as novilhas. Agora essa noite aqui ó, deu uma chuva aqui na cidade. Graças a Deus né Igor? Graças a Deus. Tá precisando. É, já acabou fazendo um barrinho aí. Ainda mora tá começando a plantar a fossa de mim. Isso. Aí tem mais trabalho. E aqui tá as vacas secas então ó. Muita vaca seca hein Igor? Tem muita. Estão 17 vacas aqui. Ó. Muita vaca pra parir nos próximos meses. Isso aí. Bacana demais. Agora vamos lá no... Bora lá no... No barracão então. Vai tá explicando um pouco o trabalho lá das vacas em lactação. Vamos passar ali no... Na ordem né Igor? Mostrar ali. Pode ser. Sala do tanque a... A ordem também. Galera, estamos aqui na sala do tanque agora. Vamos mostrar também a... A ordem. Oi, oi, oi. Vocês estão com 4.500 litros. Então tá pegando duas vezes. Isso. A capacidade do nosso tanque é de 4.000 né. Aí é o leticina que... Que capta o leite aqui. Ele pega duas vezes no dia. Ó. Até a gente... É... Comprar um tanque maior de tudo. Ele pega duas vezes no dia. Uhum. Tá aí ó. Aí lá é... Tá lavando a ordem né Igor? Isso. Vamos lá então. Vamos ver a ordem né. Ó. Ó. Interessante aqui galera ó. Já ia... Passando aqui e não... Não tinha visto. Aqui Igor, é... Deixado os filtros pra tá vendo como que tá saindo a qualidade da ordem né. Isso. A gente faz uns corte filtros né. Aí ajuda na questão de limpeza dos tetes. Que é a... Que... É... Através do método visual. Os... Os colaboradores eles conseguem ver quando tá... Tá ficando pior ou melhor a limpeza dos tetes. E também consegue ver quando... É... Que tá passando grum de mastite. Que talvez não conseguiu ver. A gente consegue ver pelos filtros aí. A gente coloca o... O... O score aí pra ajudar nessa questão. Bem bacana ó. Fazenda São Francisco aí que tá a carinha verde velho. Ó. Certinho. Então bora ali e bora ver a ordem deles. Aí moça tamo aqui agora na... Na ordem. O Igor tá explicando como que é feito a... A horário das ordenhas. Aqui na fazenda a gente faz três ordenhas né. Diárias. É... Com intervalo de oito em oito horas. Então as quatro da manhã ao meio dia. E as oito horas da noite. Aí a ordenha... É um... Ordenha Ghea. De dez conjuntos. E Q. E... Com extração automática. Beleza. Igor como que é feito a... A esfriamento dos animais aí. Pra tá diminuindo o estresse térmico. Aqui a gente tem a sala de resfriamento né. Tá mostrando aí. É feito quatro vezes ao dia. É... Três vezes antes da ordem né. Os animais são... São... Trazidos pra cá antes da ordem. Trinta minutos. Aí depois o lote... O lote passa pra cá. Enquanto ele ordenhando traz o outro. E ele vai molhando enquanto o outro tá... Tá... Tá tirando o leite né. Sim. E mais uma vez. Fora das ordenhas. Na parte da tarde. E o pré-parto é trago nessa hora... Nesse horário também. E o pré-parto... Ele é resfriado... É... Duas vezes ao dia. É... Uma vez... De manhã. Antes da ordem. Do meio-dia. E depois à tarde. Junto com os outros animais. Uhum. Aí que também tem um coche d'água ali né. Igor pra tu tá. Tem na saída da ordem né. Que os animais... É... Sai da ordem e passa por esse corredor. Tem um pé de luva e tem um coche d'água. Que é importante. Porque os animais... Assim que eles saem da ordem. Eles vão... Ingerir água. Porque... Tem água de exposição. Isso. Aí ele já tá... Fica bem perto aqui ó. Já acabou de sair da ordem. Vamos fazer o trajeto aqui ó. Saiu por lá. Tem um pé de luva que o Igor tava explicando. Aqui o coche de água. E o barracão já tá... Logo em seguida. Agora bora lá. Ver um pouco dos animais lá. Da vasa de São Francisco. E o Igor vai explicar pra gente quantos animais. Qual é a cama e tudo mais. Beleza? Eu moço. Estamos aqui agora no composto bar. O Igor vai tá explicando pra nós a quantidade de animais. Sobre a estrutura aqui também. E tudo mais. É... Acabou que elas levantaram tudo aqui né. Né Igor. É... Porque a... Além de eu tá aqui no meio delas. Ela já tá estranhando. A energia acabou né. É... Quando a gente chegou aqui. O pessoal tá até tentando arrumar ali. O Igor. É... Quantos animais. Que é o barracão. Quantos lotes são divididos aí? É... O barracão é pra capacidade pra 170 animais. É... Explica-se o pré-parto lá. Vem então com 30 dias. Aí... Como que é o manejo aí? É... Ele vem com 30 dias. A gente faz todo o protocolo sanitário né. A gente faz vermífoco. A gente também faz a... A gente faz a... As vacinas... É... 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 E os ventiladores também. Como a cama fica junta. As linhas de ventiladores também ficam junto e o túnel de vento é mais efetivo. Uhum. E... A única dificuldade é a questão de corredores né. Então... Pra barracões... Com grande quantidade de animais. Maiores do que esse. Já... Fica um pouco complicado a questão de levar os animais até a ordenha. E tudo mais. Mas até... Essa quantidade de animais é tranquilo. Tá indo bem. Aí a cama aqui... É... A cama é casca de café. A gente revira ela duas vezes ao dia. Talvez na época da... É... Das chuvas. Onde ela fica mais úmida um pouco. Até três. Mas normalmente vai bem com duas... Com duas vezes. Uhum. E a gente troca ela também todo ano. Todo ano. Isso. É... Então são... Quantos animais de lactação? Qual que é a média? Sabe dizer pra nós? É... Lactação hoje a gente tá com 150 animais. Eles... A média... Gira em torno de 30 litros. É... Agora na época mais fria já chegou a 33. Agora já começou a esquentar um pouco. Então elas caem um pouquinho. Fica aí em torno disso. E eu queria que você explicasse um pouco pra nós também a... A dieta né? Dividido por lotes. Isso aqui. Cada lote tem sua dieta né? De acordo com a... Com a... Com a produção. É... É... Os componentes dela são basicamente os mesmos né? Silagem de milho. A gente também usa silagem de resíduo de milho. Que... Que é... Tem muita fibra e ajuda também pra complementar a quantidade de silo. A gente usa grão úmido de... De milho. Concentrado proteico. Esse já é comercial. É... Caroço. De algodão. E... E... Nos lotes de mais alta produção a gente usa casquinha de soja e também fubá de milho. Certo. Então vai muita coisinha dentro da dieta né? Nos animais. É isso aí moçada ó. Dá uma passada de olho aqui de novo nos animais. Aqui estão o lote de... Múltiplas de alta. Isso. Múltiplas de alta. É... A gente tá do outro lado aqui. Estão quase todos em pé. Mas essa daqui ó. Tá bem. Tão bem tranquilas. Vem de boa. Ó. Vacada bem. Bem top. É isso aí. Então moçada. Pra finalizar aqui ó. O Joe vai tá explicando um pouco sobre... Sobre o manejo reprodutivo da fazenda. Aqui a gente faz o manejo reprodutivo semanal. Então toda segunda-feira a gente separa os animais né. Que... Que estão pro manejo. Faz o manejo. Aí todos os animais aqui a primeira inseminação é com... IETF. Protocolos. E... E... Eles são inseminados por volta dos 45 dias. É a primeira inseminação. Sempre nessa... É... Após o parto. E a gente também utiliza raspadinha né. Pra ver se o de retorno. Então a gente coloca essa raspadinha também semanal. E com isso ajuda muito a questão da... Da taxa de preenches. Porque os animais giram mais rápido né. E... E... E é isso. A concepção tá por volta de 34. A taxa de serviço tá... Por volta de 66. Isso o médio ano né. Levando em consideração as duas estações do ano. Que oscilam um pouquinho né. E com isso a taxa de preenches tá por volta de 23%. Aqui é o... O que você faz a... É isso que é o tronco reprodutivo né. Cabe em seis animais. Que a gente faz todos os manejos. Tanto a vacinação. Como a inseminação. A reprodução. Fazer o toque né. É... Possibilita bastante. É isso aí galera. Que eu agradeço aqui ó. Ao Igor por ter visitado na fazenda. Obrigado Igor. Eu que agradeço. É... Tô deixando o Instagram da fazenda aí. O Instagram do Igor também né. Como é que você tá indo na fazenda? É... Arroba Fazenda São Francisco LF. Tô deixando também a descrição do vídeo. Todos os dois. O seu. É... Que é... Igor Reis MV. Tô deixando a descrição do vídeo. Acompanha lá beleza. É... Espero que você não gostou do vídeo. Se gostou já deixa aquele like. Até a próxima. Valeu.